O que é o Perímetro? A segurança do refém é prioridade. Cargas de demolição dão uma vantagem temporária para a neutralização dos inimigos e para a extração do refém. Proteja o refém até o ponto de extração do prédio, eliminando os inimigos que aparecerem. Boa sorte! Refém encontrado, vá até sua localização para protegê-lo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oh! Oh! Cobertura em conta! Você está em posse do refém. Leve-o ao ponto de extração. Os inimigos estão se aproximando. Mantenha o refém em segurança. Equipe aliada morta em combate. Refém encontrado. Vá até sua localização para protegê-lo. 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 Veja como Vamos lá. Me dá cobertura enquanto eu recarrego. Me dá cobertura enquanto eu recarrego. Me dá cobertura enquanto eu recarrego. Me dá cobertura enquanto eu recarrego.